Olá, bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre o CERA, o nosso equipamento desenvolvido exclusivamente para triagem auditiva neonatal. Eu sou Marina, fonoaudióloga coordenadora da Audiologia da Interacústics Brasil, e vou acompanhar vocês nessa nossa série. Nosso segundo vídeo vai mostrar um pouquinho sobre como operar o equipamento e realizar as configurações mais básicas. A primeira coisa que a gente vai ver aqui são os principais botões. Como já mostraram no nosso primeiro vídeo, o CERA possui apenas um botão, a tela é toda touch. E é esse botãozinho aqui, o botão de liga e desliga. Para ligar, basta eu pressionar esse botão por aproximadamente 2 segundos e o meu CERA já vai ligar e vão aparecer na tela todas as opções que eu tenho. Sempre que eu ligar o meu CERA, se a bateria estiver com uma carga baixa ou a minha calibração estiver expirando, vai aparecer uma mensagem com esse aviso. Todos os outros botões do equipamento vão estar presentes aí na própria tela do CERA. E eles podem mudar de função de acordo com a tela, com o exame que eu estou utilizando naquele momento, com a tela que eu estou utilizando naquele momento. Então, esses aqui são os principais botões e as principais funções que podem aparecer aí na tela do meu equipamento. Então, esse checkzinho aqui, ele é um botão de ok, para eu aceitar aquela opção, para eu salvar aquele exame ou aquela informação. Essa impressorinha é um botão para imprimir. Seta para cima é para eu rolar para cima, as informações, as opções que podem conter naquela tela. Aqui, essa folhinha é para exibir campos de teste. Esse sinal clássico aqui de stop é para eu parar o teste. Esse botãozinho com as duas orelhas quer dizer que as duas orelhas vão ser testadas ao mesmo tempo. E, se eu tocar nesse botão, eu posso escolher pela orelha direita somente, ou pela esquerda, ou para voltar a serem as duas orelhas juntas. De A a Z é uma ordem de classificação alfabética. A setinha para voltar, a setinha para voltar para a tela anterior, a lupa para pesquisar, a setinha para rolar para baixo. O símbolo clássico aí para prosseguir o teste ou iniciar um teste. O outro símbolo para eu pausar um teste. Ordem de classificação cronológica de exames. O xizinho para cancelar. Esse balãozinho aqui para adicionar um comentário. A pranchetinha para mostrar a lista de testes. A pausa do teste. Aqui para adicionar um novo paciente. Ou para fazer um teste rápido e depois adicionar o paciente. E para alternar o examinador. Pensando agora nas configurações gerais do exame. Sempre que aparecer essa opção aqui, dessa ferramenta, e eu tocar nela, eu vou entrar nas configurações do equipamento. Uma configuração importante, por exemplo, é o idioma. E aqui é onde vai aparecer para mim a lista de idiomas. E eu posso sair do inglês e ir para o português, por exemplo. Além disso, dentro das configurações, eu vou ter uma tela dedicada à economia de energia. Então, se eu quero que não desligue nunca. Se eu quero que desligue entre 1 e 5 minutos que eu não estiver utilizando ali o meu equipamento. Ou até 10 minutos. O brilho do display. Então, o brilho dessa tela, que também vai impactar na questão da economia de energia. Tem também a questão da data e da hora. Posso também deletar todos os pacientes, se eu quiser essa opção. Então, é tudo aqui passeando por esse menu de configuração. Tem também como configurar o som do toque, uma vez que a tela é touch, se vai ter ou não esse som. O volume desse som, quando eu toco a tela ou algum botão ali da tela. O som para avisar que o teste finalizou. Outros sons de alerta. Eu consigo configurar se esses sons vão ou não. Eu consigo configurar se eu quero ou não a presença desses sons e o volume para esses sons. E também é importante lembrar que o CERA acompanha uma impressora de etiqueta e que esse pareamento é via Bluetooth. Para eu poder fazer esse pareamento, também aqui pelo menu de configuração. E depois a gente vai ter um vídeo também na nossa série ensinando a fundo como realizar esse pareamento, que é bem simples. E, finalmente, como executar os testes. É muito simples, não demanda grandes treinamentos, mas é muito importante que a gente domine totalmente o nosso equipamento para ter aí um uso efetivo. Sempre vai ter no CERA a tela inicial. E ela vem aí com três principais funções. Criar um novo paciente, que é essa primeira função aqui. Então, eu vou aí inserir todas as informações desse paciente. Vou criar um novo paciente para criar uma sessão para ele e aí poder fazer os exames desse paciente. Eu posso selecionar um paciente que eu já criei, que já está gravado. E eu posso iniciar um teste rápido. e, assim que eu terminar o teste, eu insiro as informações do paciente. Então, às vezes, o nenenzinho ali dormiu. Enfim, eu quero começar rápido esse teste. Não quero primeiro cadastrar esse paciente. Eu posso ir aqui pelo Quick Test. Então, essa é a tela inicial do CERA. Quando eu clicar para adicionar um novo paciente, eu vou ter que preencher aqui na tela todas as informações desse paciente. Então, eu vou criar um ID, um ID para esse paciente. só um número para identificar esse paciente. É obrigatório eu colocar esse número. Mas não tem uma regra para eu escolher esse número. Pode ser pela ordem do número de atendimento, número de prontuário, o documento da mãe. Enfim, a gente vai colocar aí um número que seja só daquele paciente, que eu consiga identificar aquele paciente. Sobrenome, nome, data de nascimento, o gênero, se tem ou não fator de risco, e outros fatores de risco que podem estar associados. Uma vez que eu cadastrei o meu paciente, eu vou clicar aqui no Play para iniciar o teste com esse paciente. O CERA, ele sempre vai iniciar o teste de acordo com o transdutor que está conectado. Então, ele já vai reconhecer pelo transdutor se vai ser realizado um PEAD ou uma emissão autoacústica. Se eu já tenho um paciente cadastrado, então, eu clicar aqui nessa opção, selecionar um paciente, é essa tela que vai aparecer. Então, eu vou ter o ID do paciente. Lembra que eu comentei que há um número que identifique aquele paciente? E é só eu selecionar o paciente que eu quero rolando a barra aqui. Se eu já tenho muitos pacientes cadastrados, vai ficar difícil eu procurar o paciente rolando essa barra, nessa lista de pacientes, é uma lista já extensa. Eu posso clicar na lupa e pesquisar esse paciente, seja pelo número do ID, pelo nome, enfim. E vocês podem ver que aqui na frente de cada paciente, dessa lista de pacientes que já estão cadastrados, eu tenho um quadradinho. Se o quadradinho estiver branquinho, assim, livre, é porque esse paciente ainda não passou por nenhum exame, nenhum teste. Se o quadradinho estiver pintado de preto, esse paciente já realizou exames e testes. E se esse quadradinho tiver esse X, esse paciente já atingiu toda a memória possível de teste e para ele eu não consigo adicionar mais testes. Então, eu tenho que descarregar esses testes ou apagar. Cada paciente tem direito a 50 testes. É claro que, quando estamos falando de triagem auditiva, vai ter o teste e o reteste. E é muito frisado em todo o fórum de congressos, em todos os workshops que eu já participei de triagem auditiva, que não é legal a gente ficar repetindo o teste. Então, a gente tem que evitar esse erro do tipo 2. Se vocês procurarem até nos documentos de fórum da Academia Brasileira, vai estar lá certinho que é esse erro do tipo 2 e que tem que evitar. Então, nenhum paciente, se a gente seguir todas essas boas práticas, vai chegar a 50 testes. E aí, para iniciar um teste, lá na minha tela inicial, eu vou escolher se eu vou cadastrar um novo paciente, fazer um teste desse novo paciente, se eu vou selecionar um paciente que já está cadastrado ou se eu vou iniciar um teste rápido e depois cadastrar esse paciente. Então, eu consigo iniciar um teste a partir de qualquer uma dessas opções, sempre escolhendo a opção e pressionando o botãozinho de play para correr esse teste. E aí, eu vou selecionar o tipo de teste. Então, lembra que eu falei que o equipamento vai já reconhecer, ele vai dar essas opções de testes de acordo com o transdutor que está ali. Então, se for um transdutor com IP30, por exemplo, vai aparecer somente a opção de PAT automático. Se for um transdutor com a sonda de emissões, vai aparecer as duas emissões, TE e DP, as duas automáticas, e também a opção do PAT, porque, lembrem, dá para fazer PAT com a sonda de emissões. Então, aqui eu vou escolher qual é o teste que eu vou realizar. Então, eu vou selecionar esse teste pressionando exatamente aqui em cima do nome do teste. Então, esse é um vídeo com as configurações básicas, com a operação básica. Eu vejo vocês nos outros vídeos da série que a gente vai entrar em cada teste, nas emissões, no UPAT, e como realizar esses testes e outras configurações. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais! E até mais! Vamos lá.